Como é voar sentando nos assentos de emergência? Essa aeronave era um Boeing 737-800 da Gol. Emitia essa passagem em cima da hora com milhas pro meu irmão e pro minha cunhada. Eu sempre tive essa curiosidade, então eles gravaram tudo e vão mostrar. Em algumas instruções ali na janela já, o espaço é realmente considerável. Geralmente o valor é um pouquinho assim, mas como meu irmão é muito alto, vale a pena. O bônus é o assento muito mais espaçoso, ideal pra quem é muito alto. O ônus é que, se for necessário pra produção da aeronave, as pessoas que estão nesse assento têm o dever de ajudar. A comissária autorizou. Emergência, instruções no placar, cartão à frente, leiam por gentileza, muito importante, numa emergência, eu volto com vocês. Se sentem aptos? Sim. Obrigada, boa viagem. Obrigado, moça. Você já voou ou voaria nesse assento? Já salve e envia pra quem quer saber também como é.